Olá pessoal, aqui o Babacaré para mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vim falar sobre o Orixá Exu e um dos seus títulos. Exu ele é conhecido por ter muitos nomes. Como os Orixás se tornaram reis dentro da sua cidade, se tornaram grandes homens, grandes mulheres de poder dentro da sua sociedade, tem vários nomes atribuídos ao Orixá. Então tem vários, como se fosse apelidos, que aqui no Brasil o pessoal vai dizer isso muito na questão das qualidades dos Orixás. Mas tem um épico de Exu, que é uma passagem de Exu, que é muito conhecido como Exu Lanu. Exu Lanu é aquele poderoso que organizou a cidade, que organizou a sociedade como um todo e onde ele era muito querido pelas pessoas. E Exu é a divindade que gosta de ser reverenciada. Então tem Orixis de Exu que fala Lanu, que é aquele que está em todos os lugares. Então é como se você fizesse elogio para Exu, para que Exu sempre pudesse estar ao seu lado. Não como o ego inflado, mas digamos que Exu fica com o ego inflado toda vez que você fala, você realmente é o poderoso. Você é aquele que está em todo lugar. Então muitos dos Orixis de Exu vai mostrar os seus feitos. E tem uma cantiga de Exu que eu quero passar para vocês, que é muito bom para que a gente possa cantar pedindo para que Exu organize a nossa vida. Para que Exu organize o nosso caminhar de trabalho, de relacionamento, das questões emocionais. Exu que a cantiga é assim. Então Exu que é o grande poderoso. Onile, aquele que mora, aquele que tem a casa na encruzilhada. Lembrando que a encruzilhada são os cardunhos que a gente tem que fazer. Tudo dentro do Ifá, dentro dos Orixás, tem a dualidade, o positivo, o negativo. E sempre nós temos que tomar decisões no nosso caminho. Então é um canto onde a gente pede para que Exu, o grande poderoso, possa organizar o nosso caminho para que a gente sempre tenha boas escolhas nesse caminho. Axé. Exu lalu, Exu lalu, Onile orita, Exu lalu, Exu lalu, Onile orita, Exu lalu. Axé e eu, que Exu possa sempre estar no caminho de vocês organizando nesta encruzilhada da vida. Axé. Axé e eu.